Música Reza a lenda que o charuto pode ter sido criado na Europa Oriental ou no Oriente Médio, mas no Brasil ele realmente chegou através da cultura árabe. Música Para fazer o charuto você vai precisar de uma cabeça de repolho, uma xícara de arroz, uma xícara de carne, uma cebola ralada, dois tomates, pimenta do reino, pimenta síria, meia xícara de azeite e tempero a gosto. E para ensinar essa receita fácil, mas que requer um pouquinho de atenção, eu estou aqui com a Honória, que é quem vai ensinar a gente a fazer o charuto. Honória, realmente é uma receita fácil, mas que demanda atenção. Você já me falou que tem que explicar algumas coisas e é gostosa, né? Claro, nossa, eu amo, né? Então assim, é uma comida árabe, né? Uma comida apimentada e é assim que eu acredito que muitos vão gostar dessa receita. Então bora começar? Por onde que a gente começa, Honória? Então, nós começamos pelo repolho, né? E aqui tem um segredinho. O repolho, você precisa tirar esse fundinho dele aqui. Você dá uma inclinadinha na faca para que ele possa sair melhor. Aqui, ó. Aqui está o segredo para as folhas se soltarem, né? É que você tira o fundinho dele e aqui já está pronto para ir para a panela para as folhas se soltarem. E aqui na panela, você vai deixar ele 10 minutinhos. Você coloca assim e depois nós vamos virar, tá bom? Honória, enquanto o repolho está ali 10 minutinhos fervendo, a gente adianta a mistura. Já vamos, né, mostrando aqui os ingredientes. Então, vamos começar aqui, né, com uma xícara de arroz. Temos a cebola, que é uma cebola, tá? Dois tomates. Uma xícara de carne. Essa carne, que carne que você usou? Patinho. Patinho. Eu uso patinho. Mas pode ficar a meu critério também, não tem... Pode. Não tem que ser especificamente essa, né? Não, não. Mas eu uso patinho. E aqui eu tenho meia xícara de azeite. Em relação ao tempero, aí é o tempero a gosto, né? Eu usei aqui pimenta do reino, pimenta síria, né? E o meu tempero. E aqui é só você estar misturando, né, os ingredientes. O segredo é amassar, tá? Misturar bem os ingredientes. Em relação ao tempero verde, ele é opcional, tá? Então, fica a critério, né? Mas se eu quiser colocar, eu coloco aqui nessa mistura mesmo, né? Ó, Nória, aqui, você já tirou o repolho que estava ali fervendo, dez minutinhos. Isso. Você estava me contando que tem um segredinho, né? Cinco de um lado, depois vai lá, cinco de outro. Isso. Para as folhas se soltarem. Se solta maravilhosa. É fácil demais soltar a folha do repolho, gente? Depois que a gente aprende. Olha aqui, ó, como que é feito. A folha já se soltou da cabeça, né? Mas tem outro segredo aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então, são dez minutos. Você não pode deixar mais do que esse tempo, porque a folha pode derreter. E para você enrolar o charuto, fica mais difícil, tá? Agora, vem um segredo. Essa parte aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, é uma parte dura, né? Então, quando você for enrolar, não tem como você dobrar aqui. O que você vai fazer? Você vai tirar, vai cortar essa parte aqui, ó. Tá? Para que possa ser feita... Para que possa enrolar direitinho, sem ter perigo de... Com essa parte aqui, não tem como enrolar o charuto, viu? Entendi. Aqui agora está o segredo de enrolar. Você vai colocar a folha. E aqui, você vai vir com uma colher. Olha, a colher já dá uma medida que você vai pôr aqui dentro. Você vai começar a enrolar do início aqui. Dobrou as laterais. Olha o charuto enrolado. Olha, que prático. Não precisa nem prender, fazer nada, colocar um palitinho. Manora, charutos enrolados, vamos para a parte de cozimento deles, né? Então, aqui também existe um segredo. Quando você for colocar o charuto, essa parte aqui, ela tem que ficar para baixo, para que não se solde. Agora, colocamos um fio de óleo, né, gente? Pode ser o óleo mesmo, azeite? Óleo, pode ser. Como a mulher precisa de praticidade, né? Porque o nosso tempo é muito corrido, o meu molho é diferente, tá? Eu já coloco o extrato aqui. Já faz tudo junto, né? Já vai ser prático. E aqui vem o segredo, onde eu coloco a cenoura, pimentão amarelo, pimentão vermelho, tomate e cenoura. Pode colocar bastante, não tem critério, não, né? Pode caprichar. Esse é o segredo. Aí, para os que gostam de pimenta, pode acrescentar a pimenta aqui. Só que no charuto já tem as pimentas que eu coloquei no preparo. Outro segredinho é, na hora que for colocar a água para o cozimento, você tem que colocar pelas laterais, ó, para que ele não se solte. Quantidade de água, Honória? Então, eu coloco a minha quantidade, uma quantidade de fazer um arroz normal, né? Que dá para cobrir ali o charuto, mais ou menos. Para cobrir o charuto, isso. Quando você coloca esse prato, o charuto não vai subir. Porque se ele subir, ele pode se soltar, né? Quanto tempo aqui cozinhando, Honória? De 20 a 25 minutos. Então, a gente vai fazer aquela mágica da TV e 25 minutos vão passar assim, ó. Eita, que eu vou experimentar isso aqui agora. Olha, isso é bom, hein? Agora, me fala o seguinte, charuto se come com... Pão sírio. Pão sírio. Pão sírio e azeite. E azeite. Mas, eu posso comer puro. Pode. Eu, para mim, é um prato aqui perfeito. O arroz, a carne, o tempero está maravilhoso. Eu comeria puro, puro. Para mim, é uma refeição completa. Mas eu também como puro, né? Mentira, ela come com feijão. É isso aí, não. Deixa isso aí, não. Isso aí é muito pobre, amiga. Não pode. Ela me contou que adora comer charuto com feijão. É verdade. Não é? Não se come. Ela não se come com feijão. Mas, é aquele negócio. O charuto é meu. Eu como. Fui eu que fiz, eu como como eu quiser. Desse modelo. Gente, e realmente, é uma comida muito gostosa. Adorei. Espero que você em casa também tenha gostado de fazer. E faça também. Não pegou a receita completa, ficou com alguma dúvida, vai no nosso canal no YouTube, porque a receita vai estar lá. Honória, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Por nos ensinar, nos receber aqui. Eu vou terminar de comer meu charuto. Pode terminar. Puro mesmo, tá? Mas eu vou terminar de comer, porque está uma delícia. Obrigada. De nada. De nada. Obrigado.